Eu que vergonha nossas estradas Isso é o fim da picada Isso é o fim da picada pros moradores Carro encaiado Isso é uma vergonha As crianças coitadas sofrendo pra ir pra escola Não tem como subir E o nosso prefeito não vem nem sequer jogar umas pedras Carro estragando porque não sobe Pessoa doente, não tem como carregar O que vai fazer? Não tem o que fazer Só que é a vergonha que nós está Mas não vem ninguém olhar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quantos dias assim, quantos dias nós está assim já? As crianças tendo que subir a pé Porque a Kombi não passa Tá aí, ó Vergonheira, ó Os moradores tendo que acudir aqui, ó Pra às vezes ajudar se precisa Porque não sobe, ó Gente doente aqui pra baixo Quantos moradores nós temos aqui na Na estrada do Soligo Quantas? Meu filho ficou doente O pai não conseguia subir com o carro Coitados moradores Vai fazer o que? Não tem o que fazer, ó Não tem trator que puxe Não tem nada Isso é uma vergonha, ó Uma vergonha Carro encaiado O que que vai fazer? E daí se tem carro encaiado Como que os outros passam Isso é uma vergonha pra nós aqui Cadê as leis pra vir fazer alguma coisa aqui, ó Ajudar a população do Soligo Começamos a descer a serra A desgraça da serra Olha aí, ó Fala pro pai descer aí que ele sobe Mandar o Osmário Vim tomar um cafezinho lá em casa Com a zeira dele Vim tomar um cafezinho lá em casa